Em Do Outro Lado, a História do Sobrenatural e do Espiritismo, Mari Delpriori conta a história do misticismo e do espiritismo em nossa sociedade brasileira, principalmente desde o fim do século XIX, quando as chamadas mesas volantes permitiram que médiuns conversassem com espíritos. Recheadas de histórias saborosas e casos pitorescos, a obra é narrada por uma das maiores historiadoras do país, permitindo ao leitor conhecer melhor nosso passado, nosso presente e nossa relação tão especial com o além. Não é uma obra mediúnica e sua leitura é muito fluida. Boa leitura!